Salve galera, beleza? Denis Ferreira aqui e hoje estou mais uma vez no canal da Dgroove para trazer novidades para vocês. E hoje vocês vão conhecer a nova versão do amplificador de fone da Trefilho, o Tato MK2. Vamos lá? E antes da gente começar, eu te convido a se inscrever no canal da Dgroove e ativar o sininho, porque direto nós estamos trazendo aqui novidades para vocês. O amplificador de fone Tato já é o querido de muitos músicos pelo Brasil, por sua versatilidade e praticidade. E o que era bom, agora ficou melhor. Antes de falarmos do que mudou de uma versão para outra, saiba que isso só foi possível graças ao seu feedback. A Trefilho ouviu você e isso é algo raro, então fica aí mais um ponto positivo para a Trefilho. Já de cara, a Trefilho caprichou na apresentação. O Tato MK2 vem numa caixa super bacana e vem os seguintes itens. Uma bag super maneira, um velcro para a melhor fixação da parte traseira, o manual de instruções e o grande Tato MK2. Durante esse vídeo, vou destacar as grandes novidades do Tato MK2, mas aconselho você a ler o manual de instruções para conhecer melhor o seu equipamento e poder extrair o que há de melhor, sem falar que você pode sanar muitas dúvidas que possam surgir sobre o equipamento. Bom, sem mais demora, vamos conhecer as novidades do Tato MK2. O Tato MK2 é a segunda versão do Tato, possui desempenho superior e melhorias sugeridas pelos milhares de usuários da primeira versão. Com nova topologia de circuito, o Tato MK2 ganhou melhor desempenho e maior compatibilidade com acessórios e equipamentos disponíveis no mercado. Ganhou novos circuitos de proteção interna e novos circuitos de filtragens de áudio e alimentação, além da redução do consumo de energia. O Tato MK2 é um amplificador de fone dedicado para estudo ou monitoramento individual. Seu uso é extremamente simples e intuitivo, tornando sua operação fácil em pouco tempo. Basta plugar o que você quer ouvir nos fones de ouvido e conectar seu Tato na bateria ou fonte de alimentação. E pronto! Está pronto para tocar! Vamos conhecer um pouco as características do MK2. Ele tem alta potência, permitindo ouvir o seu retorno em palcos extremamente ruidosos. Praticidade e conforto em baixos e altos volumes. Compatível com fones profissionais e linhas de entrada. Filtragem de sinal e de alimentação, com correção e proteção para os seus fones. Operação monofônica, ideal para estudos e retornos de palco. Galera, o Tato MK2 veio com muitas novidades no quesito segurança. Ele tem proteção contra inversão de polaridade de fonte de alimentação. Exemplo, caso seja utilizada uma fonte de alimentação externa de 9 volts e centro positivo, o Tato não ligará e se protegerá contra o erro da operação. Ele também tem proteção contra descargas de bateria. O Tato possui um sistema que permite guardar a bateria em seu interior por longos períodos, sem consumir energia. Para isso, o Tato só irá ligar ao ser conectado ao cabo de sinal. Ou seja, o consumo da sua bateria 9 volts vai acontecer somente durante o uso. Isso é sensacional! Como eu disse, ele também tem proteção de saída de fones. No Tato MK2 tem uma célula de proteção contra oscilações e ruídos não audíveis que podem danificar o seu Tato. Tais oscilações e ruídos são causados por fones de péssima qualidade. Se liga na dica! Quando você for usar o seu Tato, procure usar fones de qualidade. Para isso, acesse o nosso site e conheça a nossa linha de fones disponíveis para vocês. Vocês não vão se arrepender! Além de tudo isso, o Tato MK2 conta com um gabinete de polímero super resistente, com tamanho reduzido para caber em qualquer lugar, além de garantia prevista pela lei, como todos os outros produtos vendidos por nós. Agora, se você é um nerd de equipamentos, assim como eu, esse é o seu momento. Aqui do lado você encontra as especificações técnicas do Tato MK2. Tudo o que você precisa saber sobre as especificações e potência desse grande gear, que cabe na palma da sua mão. O Tato MK2 pode ser usado para retorno de palco, retorno em gravações de estúdio e você também pode usar para praticar o seu instrumento. Se você é guitarrista, assim como eu, e tem um equipamento misto, ou seja, onde tem uma pedaleira e equipamentos individuais, você pode ligar a sua saída diretamente no sinal do MK2. Pode plugar e ouvir sua guitarra e praticar normalmente com todos os seus pedais. Já com o seu equipamento, isso é incrível. E isso vale também para todos os outros instrumentos semelhantes. Por quê? Porque a entrada de sinal do Tato é tanto para linha quanto para instrumentos. Bom, em resumo, o MK2 é um novo circuito com topologia totalmente diferente. Ele é um novo amplificador de fone, porém com os mesmos recursos, desempenho superior, novos filtros, proteções e menor custo. Se você gostou do Tato e quer adquirir um, é só acessar o nosso site www.dgrooveacessorios.com.br e garantir o seu. Nós vendemos e entregamos para todo o Brasil, então não tem desculpa. E se você chegou até aqui, na sua tela está aparecendo outros dois vídeos para continuar vendo o nosso canal. O primeiro é do review que fiz do T-Mac Pro e o outro é o lançamento da marca para versões Bluetooth, o T-Mac Pro Enki. Muito obrigado e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e ficar ligado, porque vem muitas novidades por aí. Forte abraço e bom groove!